Salve galera, eu sou o Marcelo Bocão, sejam bem-vindos ao Portal Sublimático e antes de continuar esse vídeo de um assunto que eu tenho certeza vai causar muitas reflexões até a ideia desse conteúdo é justamente essa, é trazer essa conversa, trazer essas ideias à tona para que todo mundo possa conversar e juntos nós possamos então observar um pouco mais o mercado de sublimação eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal para apoiar esse projeto também deixa um like, participe nos comentários vou deixar também aqui alguns links na descrição para que você possa conhecer os cursos do Portal e também você pode se tornar um membro aqui do canal no Youtube do Portal Sublimático e por apenas 4 reais e alguns centavos, quase 5 reais, você tem acesso a um curso completo de como estampar canecas com sublimação o tema desse vídeo é como eu coloquei aqui nas headlines para chamar bastante atenção é porque você não deve trocar as tintas originais da Epson F170 pelas outras marcas de tinta que você encontra no nosso mercado então essa vai ser as minhas sugestões na verdade você vai sempre avaliar muitos pontos mas eu quero trazer aqui os motivos pelo qual eu recomendo que você mantenha a sua impressora original beleza? então vamos lá para começar rapidinho esse aqui vamos só situar um pouco para quem está chegando hoje no mercado de sublimação que certamente não conhece de toda a história saber um pouquinho da história é interessante para a gente saber para onde nós estamos caminhando então a Epson F170, uma impressora em tamanho A4 original para sublimação é um equipamento que ela é relativamente novo ela deve ter um pouco mais de dois anos no mercado da mesma forma que a Epson F570, que é uma impressora em tamanho A1 tamanho A1, isso, tamanho A1 também é uma impressora que ela também é recente em torno de 3 a 4 anos aqui no nosso mercado antes disso a gente só tinha uma opção que era trabalhar com as impressoras que são adaptadas para sublimação qual é a adaptação? de modo geral a gente pega a tinta original corante não coloca na impressora e aí sim a gente vai lá e abastece com as tintas sublimáticas mas até alguns anos atrás, aí já é um pouquinho mais de tempo não existia sequer o perfil de cores algo que já é muito mais comum em nosso mercado hoje e o que garante uma qualidade muito, muito legal para que você possa trabalhar com outros modelos que não são originais mas com uma boa tinta que tenha o perfil de cores adequado e também que tenha o suporte adequado para você poder configurar corretamente nas suas impressões a partir daí então a Epson lançou vamos agora chegar nesse ponto aqui, chegar nos dias atuais a Epson lançou a F-170 a primeira impressora em tamanho A4 original para sublimação dentro desse pacote ela possui já original de fábrica todos os drivers na verdade possui de fábrica todos os perfis de cores na verdade ela possui dois perfis de cores em vários testes que eu fiz aqui no portal sublimático o perfil têxtil ele produziu uma qualidade superior ao perfil rígido então quando eu vou estampar uma caneca quando eu vou estampar uma camiseta eu só utilizo o perfil têxtil e é o que eu recomendo para os alunos do portal também utilizar mas vamos voltar agora para a questão importante que é a vantagem que esse equipamento possui pensando que você vai trabalhar com sublimação com estampar de produtos a vantagem que ele possui de ser original por ser um driver simples para se trabalhar a impressora entrega uma qualidade excelente você não precisa de programas auxiliares para você poder fazer as configurações de impressão em todos os testes que eu fiz aqui no portal o melhor resultado que eu encontrei foi imprimindo diretamente pelo driver da impressora isso é possível porque o perfil de cores original está lá nesse driver quando você compra uma impressora comum uma impressora L3250, L3210 e lá você vê perfil de cores vai lá para configurar a impressão tem papel comum, papel fotográfico essas configurações são perfis de cores mas são específicas para justamente esse tipo de papel já a F170 ela vem com o seu perfil de cores original o driver original tudo certinho, muito simples duas, três configurações e você consegue estampar ela corretamente ótima qualidade de cores e ótima fidelidade beleza vamos agora então para pontos o porquê algumas pessoas optam por trocar a tinta na impressora a questão principal é o custo da tinta sublimática original Epson eu acabei, antes de gravar esse vídeo aqui eu fui confirmar certinho alguns valores e a média que eu encontrei das garrafinhas garrafinhas de 140 ml a média é de 100 reais cada garrafinha isso quer dizer na prática que esse kit aqui sem contar o frete estamos falando de mais, ou melhor, adicionando um frete dependendo de onde você comprar estamos falando de mais de 400 reais em tintas lembrando mais uma vez que as garrafinhas são de 140 ml uma vez que nós temos tintas sublimáticas de ótima qualidade com ótimo suporte também para um perfil de cores muito importante vou sempre ressaltar isso por um custo, por um preço muito menor mas o porquê então eu estou dizendo que eu recomendo que você não troque a sua tinta sublimática original com a tinta paralela quando você fizer essa troca você vai começar a necessitar da mesma questão que você necessita quando utiliza uma impressora paralela que é o perfil de cores se houver a possibilidade de você adicionar o perfil de cores diretamente no drive na impressora algo que geralmente até então não conheço a possibilidade de fazer isso se você conhece deixa aqui no comentário que vai ser um prazer estudar e trazer essa informação para você então como no meu conhecimento não tem essa possibilidade de você pegar um perfil de cores por exemplo da Profit e inserir diretamente no drive na impressora você vai começar a ter o mesmo problema que você teria com a impressora que não é original você vai ter problemas de marcas de rolete não vai ter fidelidade nas cores muitos alunos que eu converso no portal sempre estão lidando vez por outra com certas instabilidades na hora da impressão devido a algumas nuances de cores então tudo isso faz parte da impressão na sublimação quando você não tem grandes controles o porquê isso não acontece da F570 para cima por exemplo porque essas impressoras elas possuem impressoras maiores quero dizer para cima essas impressoras elas possuem o chamado RIP que é um software de controle de impressão e lá você insere todos os perfis de cores você coloca diversas configurações tanto que se você quiser dar uma olhadinha nos vídeos aqui no canal do portal fazendo uma almofada com a F570 fizemos um mousepad gamer enorme fizemos uma camiseta infantil sublimação total e lá eu faço toda a impressão nossa configuração você vê que tem muitas opções nessas impressoras mais simples elas não tem tantas opções elas não tem um software RIP de controle então eu vou fazer um vídeo vou fazer um outro vídeo falando sobre o cálculo do custo de impressão para a gente tirar essa apuração para que a gente possa juntos calcular certinho o quanto estou gastando de tinta em uma camiseta o quanto estou gastando de tinta em uma caneca o porquê isso é importante a gente precisa lembrar que nós vendemos produtos que eles são com alto valor agregado trabalhamos com lembranças com recordações com momentos estou trazendo aqui para você que já é antigo do portal e está vendo esse vídeo deve já ter ouvido muito isso sendo falado aqui e é uma grande oportunidade de trazermos tudo isso de volta aqui para o portal você vai trabalhar com isso você trabalha com produtos personalizados é uma outra experiência para o seu cliente então isso tudo é muito importante porque é aí que você vai conseguir agregar valor ao seu produto nesse ponto se você vai gastar 30 centavos entre papel e tinta para estampar uma caneca se você estiver gastando um real obviamente é três mais de três vezes o preço que a gente está falando mas se você consegue devido a qualidade que você vai adicionar ao seu produto se você consegue diminuir as suas perdas porque você não vai ter problema de impressão você vai estabilizar o seu processo de produção e ser mais produtivo fazer mais e menos tempo essa parte começa a compensar a outra então o preço que você está pagando da tinta sublimática ela é sim um valor muito importante uma questão muito importante para avaliar o seu custo mas ela não deve ser o único você tem que avaliar todo o seu processo toda a sua cadeia para você pensar você tem que imprimir dez folhas estampa uma duas canecas uma duas camisetas para descobrir que a cor está errada e você perder esses produtos para então você conseguir corrigir no seu programa e então você vai conseguir ter o produto perfeito para entregar para o seu cliente esse é um ponto olha o custo que você já agregou em uma produção outra questão também muito importante é quais nuances você vai trabalhar qual você vai trabalhar o software que você vai utilizar trabalhando com o F-170 como você vai imprimir diretamente pelo driver da impressora você não precisa utilizar por exemplo o Corel Draw você não precisa utilizar por exemplo o Illustrator dependendo do seu nível de conhecimento a hora que você estiver conhecendo o seu trabalho para um software para a criação das suas artes você pode utilizar o Canva na versão gratuita existem muitas opções aqui o portal tem vídeos também de criação com o Canva no curso que você pode acessar por apenas por menos de cinco reais por mês aqui sendo membro do canal o nosso curso de exploração em canecas nós fizemos isso o Wendell ele fez a criação de uma arte no Canva eu faço a impressão e eu faço a estampa e você pode ver tudo isso no curso tudo isso é para que você possa entender as vantagens que tem você mantendo a sua impressora 100% original e você tendo essa impressora 100% ali alinhada com tudo a qualidade e todo o controle que o driver dela permite onde mais uma vez eu repito você não vai ter problemas de marca de rolete você não vai ter problemas de cores infiéis isso aí você não vai ter você vai ter qualidade total na sua impressão ainda mais quando você escolher trabalhar com papel sulimático de alta qualidade então é isso pessoal vou ficar por aqui com esse vídeo e eu quero saber qual é a sua opinião deixa aqui o comentário eu quero saber a sua opinião sobre isso se você acha que compensa então pagar ter um custo mais alto nas tintas e manter a impressora totalmente original pensando nas benefícios na facilidade de trabalhar com ela se para você isso não importa você já trocou as tintas da sua F170 e tem resultados muito legais deixa aqui o comentário é muito importante quero saber o que você acha de tudo isso porque entendendo qual é a mecânica de todo o mercado nós vamos sempre progredir juntos convido mais uma vez para você se inscrever no canal deixa um comentário deixa um like no vídeo compartilha para quem você acha que pode ser importante esse conteúdo e também avalie ser um aluno do portal sulimático links aqui na descrição e também mais alguns conteúdos beleza? sucesso grande abraço e até mais e aí Obrigado.